Música Olá, eu sou o Dr. Thiago Emery e queria falar um pouco com vocês sobre a bexiga hiperativa. Você sabia que não é normal ter uma vontade súbita de urinar que faça você parar suas atividades diárias? Que também não é normal acordar à noite para urinar? Todos esses sintomas podem ser decorrentes da síndrome da bexiga hiperativa, que é uma condição clínica caracterizada pela urgência miccional, que é essa vontade súbita de urinar, geralmente associada a uma frequência urinária aumentada e a presença de noctúria, que é a vontade de acordar à noite para urinar. Tudo isso pode estar associado ou não à presença de urge incontinência, que são as perdas urinárias associadas à urgência miccional e, principalmente, elas têm tratamento. Então, é muito importante que, se você tem esse tipo de sintoma, você procure um urologista para que a gente consiga identificar a causa e identificar a forma mais correta de tratamento para isso. A gente tem diversos tipos de tratamento que são adequados para esse tipo de problema, com medidas mais conservadoras, que são mudanças comportamentais, a fisioterapia do astróleo pélvico, o uso de medicamentos de longo prazo, anticoinérgicos, antimuscarínicos e aos betagonistas, e, além disso, podem ser feitas cirurgias para tentar melhorar esse tipo de problema, como a aplicação da toxina botulínica na bexiga e ao impante de marca-passo vesical. Por isso, é muito importante que, se você tem esses sintomas, procure um urologista para que a gente possa dar o diagnóstico mais precoce e identificar a forma mais correta de tratamento no seu caso. Legenda Adriana Zanotto